Tá gravando já? Beleza pessoal? Vou falar um pouco alto por causa da distância do celular Eu vou ensinar você a colocar o caiaque torque em cima do carro sem fazer muito esforço Beleza? Eu já fiz esse vídeo com outros caiaques e agora eu vou fazer com torque Eu tenho uma lona aqui do Diego Eu vou improvisar a lona, mas você pode usar qualquer coisa é só pra não riscar o caiaque Tem gente que não vai usar nada Mas eu sou um pouco mais cuidadoso com o caiaque e vou usar uma lona Você pode usar uma toalha, um tapete Qualquer porcaria, um jornal um papelão já serve É só pra ele não riscar Então você põe ele aqui Porque ele vai ficar em pé Vou deixar o caiaque em pé Então vamos lá Você pega aqui Não liga pro leme O leme não quebra Ignora o leme, deixa ele em pé Então você vai e deixa o caiaque em pé Tá Aí ó, ficou em pé Beleza? Agora eu vou pedir pra você chegar um pouco mais perto aqui Pra mostrar Ó, o caiaque Ele tem oito dremes, certo? Dois lines lá pra cima E dois mais aqui embaixo Você vai segurar No segundo de baixo pra cima Esse aqui ó Que fica mais ou menos na altura do ombro Segurou aqui Você vai pegar Que é mais ou menos na metade Ó O centro de equilíbrio desse caiaque é mais ou menos aqui ó Mais ou menos nesse dreno aqui ó Então você segura aqui e vai jogar pelo seu ombro Olha como é fácil Eu vou fazer devagar E vou pôr no carro já ó Sem fazer força ó Ó Tá vendo ó Você não faz força Você pode até tirar uma mão Pra você ter ideia Aí você vai Opa Aí você vai Cuidadosamente no seu veículo Apoia aí um dos hacks Apoia no outro Empurra bonitinho Aí é só amarrar Sacanagem né Nem fiz força Um caiaque de 31 quilos Você coloca parecendo um bebê Preciso falar mais alguma coisa Por hoje é só Depois eu ensino vocês outras dicas Falou galera Valeu Obrigado